O Fórum da Pesca do Litoral Norte do Rio Grande do Sul vem realizando reuniões para tratar de um assunto importante. A revisão dos critérios para a atividade pesqueira na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. Pescadores do Litoral Norte do Estado enfrentam restrições por conta da instrução normativa número 17 do Ministério do Meio Ambiente e da Pesca. Vigente desde 2004, a norma estabelece os critérios para a atividade pesqueira na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, visando a sua preservação. Aqui tem a legislação que foi feita em 2004 que você não pode colocar a rede de 150 metros, tem que marcar os 150 metros e depois você começar a colocar a rede. Só que o peixe está dentro daquele 150 metros, lá fora você vai só colocar para molhar a rede. A solução vai ser liberar a pescar normal, tudo que é lagoa você pode pescar normal, a nossa aqui que eles inventaram isso aí, que é na Bacia do Rio Tramandaí, que vai até Torres, tem essa lei que você não pode pescar a menos de 150 metros. Então, aí tu pega 150 metros, tu vai lá no meio do nada da lagoa, vai botar a rede para quê? Só algum peixe tiver fugido do outro que vai chegar ali na tua rede, aí prejudica bastante. E na real, para todos os pescadores que tu vai perguntar, de repente o pessoal não se conscientiza, o problema todo não é tu pescar, é tu poder vender teu peixe. Desde o ano passado, a EMATER vem auxiliando os pescadores na organização de reuniões de trabalho para construir uma sugestão coletiva de alterações nas regras. A reunião mais recente ocorreu em Maquiné, no último dia 24 de julho, com a presença do secretário adjunto de desenvolvimento rural, Lindomar do Carmo Moraes, e o sindicato dos pescadores de Tramandaí e a associação de pescadores de Cidreira. A IN-17, ela é uma demanda antiga, eu acho que quando ela foi feita, ela já virou demanda, em 2004. Só que depois que vira lei, a gente vendo ela sendo aplicada, ela ficou assim, tipo um sapato quando está apertado, sabe? Eu boto ele no pé, mas está me machucando, então ficou nessa legislação. Em 2014, a gente tentou mexer nela, não deu certo, a gente não conseguiu, fizemos todos os trabalhos e não conseguimos avançar isso aí. E a gente sempre querendo mexer, e agora em 2024 deu certo, veio para dentro do Fórum da Pesca, e no Fórum da Pesca a gente criou um GT, esse GT cumpriu o seu trabalho das reuniões, estabeleceu então essa dinâmica das 10 reuniões em 10 comunidades. Quem estabelece as comunidades é a organização local, a gente pede o apoio dos escritórios da Emater, como a Emater está por todos os territórios, todas as cidades, então ela tem cobertura, então ela organiza o local, ela organiza o pessoal, ela que faz isso aí. Isso aumenta o vínculo da Emater com a comunidade pesqueira, e também aproxima a comunidade pesqueira da discussão da legislação, o que é o mais importante, porque essa legislação é a que vai servir depois para eles, porque a gente está tentando trazer para o entendimento que a legislação é para a nossa proteção. Se hoje ela está nos condenando, mas não era essa a ideia, a ideia era nos proteger. E também que ela é orgânica, ou seja, ela tem que se mexer de tempo em tempo, nós temos que modificar ela para ela ficar melhor nos atender. Os pescadores que compreendem dentro da bacia do rio Tramandaí, que compreendem desde a Lagoa da Itapeva, em Torres, até a Rondinha, em Balneário Pinhal, eles estão participando de forma comunitária. Acontece que as reuniões são dentro da comunidade dos pescadores. O grupo de trabalho que pensou a metodologia de consulta aos pescadores foi implementada dentro do Fórum da Pesca, numa reunião ainda o ano passado, e a partir disso se conversou quais seriam as melhores metodologias e formas de poder escutar os pescadores dentro das suas demandas. Sendo que a Iene, ela foi, então, desde 2004, está sem nenhuma revisão, e é necessário essa revisão, tendo em vista o modo de vida dos pescadores e toda a questão do meio ambiente e social que se alterou nesses 20 anos dentro da Iene.